E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera seguinte, estamos aqui para um vídeo de PewDiePie Legend of the Brofist Esse aqui é o game do PewDiePie que eu não joguei ainda e gostaria de jogar com vocês pela primeira vez Vamos nessa Mover de pausa, poderes saltar Tranquilo, controle de boa Eu vou jogar no controle, não no teclado Ok E é assim manos que se faz pão usando as nádegas, que beleza Belezinha, temos o estúdio aqui do PewDiePie na pequena mansão dele E aí Great, um novo vídeo para upload Hmm, eu wonder how many views my last video got É O que? Zero? Isso é estranho Cara, tem tipo vários easter eggs por aqui, mas... Da hora, vamo aí E aí Mwahaha Bom, começou Que bizarro véi Ai 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 Me pergunto se a mansão dele é desse tamanhinho mesmo Oh Eu não sei porque eu to coletando essas coisas, mas eu to Boa trilha sonora Cara, vamo seguir a... Ah, filha da mãe Vamo seguir a seta Ao invés de explorar o cenário Que eu quero ver o máximo de coisas possível Justiça e Momaya Ó que filha da mãe mano Cadê o Edgar? Funes rosados coletados Não burro Toma dano não véi Vamo ver aqui Vamo ver aqui Ae, Edgar Meu garoto Quer dizer, cachorro Ok Eu ouvi falar que esse jogo aqui Ele é bom Ele é bem bizarro, mas é bom Então vamo ver né Então vamo ver né Ae, Stefano Eu lembro dele nos vídeos do PewDiePie, cara De Scribblenauts velho Chaves do carro é hora de ir Pergunte-me que carro que o PewDiePie tem velho De Scribblenauts velho É nóis, partiu então véi É nóis, partiu então véi Ae, que foi de novo Ae, que foi de novo Agora eu posso voltar para o jogo e é o próximo dia Beleza então Passamos, de boa Quero mais conferir várias paradas Do jogo, não só um cenário Vamos aí Autoestrada frenética Vamos aqui no difícil Os Amartya É nois Eu fiquei na dúvida Se dava pra passar Ai burro Se dava pra passar de um lado pro outro da estrada Mas dá Não Malditos patos Eu vou morrer Morre Morre, filha da mãe Aí, garoto Não O cara mexeu o carro ali bem na hora Que mancada, mano Aê E aí Oh meu Deus Meu caraiba Isso Olha o carrinho O caminhãozinho, mano É nóis Boa É o checkpoint ali, cara Sai, pato Caraca Caraca, mano Sai fora, pato Boa, garoto Nossa, véi Deixou um ar de peido na tela Boa Boa, menino Cara, o jogo é interessante, véi Boa trilha sonora Não, idiota Não, idiota Gostei do estilo gráfico Meu Deus Como que eu desvio disso, véi Pronto Era só baixar Que burro, mano Morre, vai Isso de coração, mano Não, não Não há para ir Não há para ir Para ir para você Ou você vai Para ir para o smithere Never! A phone call? Não é realmente uma boa hora. Espera! Eu vou te sair daqui! Jumpe o meu jet! O que? Oh. My. God. Where did you get a jet? Oh, that? Uh, just something I got on the internet. Damn you! You haven't seen the last of me! Belezinha então, passamos. Fui mal pra caraca, mas beleza. Próxima fase. Avião a jato. Eu vou na dificuldade fácil, pra ver diferença com o PewDiePie. É nóis partiu. Nossa, véi. Tá matando autos inocentes. Pra que isso, mano? Pra que isso, mano? É um pouco caro. Você vai ter que usar um lugar atrás. O que? Essa coisa? Você tem que estar brincando de mim. É definitivamente a português de Portugal aqui, mas beleza. Fala-me se você precisa de ajuda de novo. Ae, moleque. Tá tranquilo. Foi só falar que tá tranquilo que apareceu esse... Apareceram os jatinhos diferentes, véi. Morre aí, mano. Cara, eu gosto de jogo assim, de... De shooter. Nesse estilo aqui. Meu Deus. Checkpoint. Ah, meu caraiba. Não! Que bizarro, velho. Ah, que caraiba. Não, menino. Ae. Mata tudo, mano. Isso. Boa. Não. Alienígena não, véi. Ai, meu caraiba. Nossa, quase, cara. Cara, o jogo é surpreendentemente divertido, véi. Ae, garoto. Vamos todos falecer, por favor. Isso. Ah, meu Deus. Beleza. Mais um checkpoint. É nóis. Brofist ali. Cara, faz tempo que não cai baleia do céu, velho. Acho que isso vai acontecer em breve, mano. Você mata o pato, dá pra ver as carniças, tá ligado? Ah, eu te encontrei. Ah, eu te encontrei. Oh, meu Deus. Morre e vem. Tá, eu destruí um... Um pedaço, né? Ae, garoto. Oh, mano. Ele não foi tão difícil, pelo menos na parte inicial foi até que de boa. Uh. Meu Deus. Como é que faz, cara? Ah, tem a ponta ali, velho. Pra acertar bem na pontinha. Ae, mano. Onde mais dá pra atingir ele? Rola aí, mano. Ae. Não, idiota. Eu não posso encostar nele, né? Eu fico encostando e é burrice, né? Ae, garoto. Nossa, agora que eu reparei que a explosão quando você destrói um inimigo é tipo um Brofist, velho. E aí, onde você vai? Onde você vai agora? Como é que é o esquema? Ah, é isso aqui, velho. Ae. Ae. É nóis, mano. Ó as explosões. É tudo Brofist, velho. Que da hora, mano. Ae. 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 Exato. Porque alguém iria ao Polo Norte. Show de bola, mano. Conseguimos aqui. Beleza, véi Coisas novas no menu das calças Tá, personagens Opa Dá pra colocar mais vida, véi Devia ter comprado ele antes de gastar dinheiro Tudo bem, ataques Peido do Edgar Aê Defesas Sei lá, véi Tô comprando pro comprar, tá ligado? Em emblema não tenho nada, né? E tem emblema pra caraca Beleza, mano Cara, eu tô gostando do jogo Vamos mais uma fase aqui Tô gostando mesmo, vamo aí Fia da mãe morreu Nossa, véi Nossa Filhotes, mano Ah, eu não vou nem matar esse cara não Eu vou ignorar, véi Porra, menino Eita Eita, véi Deixa eu matar antes que ele venha atrás da gente, né Que bom, coraçãozinho Tava precisando Isso, uma vaca, véi Ah Ah, que mancada, mano Como assim? Ela que explodiu, véi Sai fora, mano Atira logo Cara Interessante o jogo, velho Eu comprei pela Steam Checkpoint Checkpoint Ali Que isso, véi Pra que, mano? Yoshi? Ah Poxa Era só a câmera de novo Bem de boinha Não Não Aê Morreu Uma vaca de novo, cara Que mancada, véi Essa vaca explode, mano Droga Eu vou pegar as paradas ali em cima Boa, garoto Eita, véi Eu fui lá, peguei e me ferrei, né Baleia morrendo Show de bola Show de bola Fizemos mais uma fase Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar um gostei E um favorito, galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui, então Próxima fase seria o metrô abandonado Mas, eu vou encerrar, como eu já falei, então Galera, eu vou ficando por aqui É isso aí, valeu, falou Tchau 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 Tchau